Salve galera do Papo da Banda, beleza? Tá todo mundo bem? Bem todo mundo? Sua mãe ainda boa? Melhorou? Pronto. Mas o que foi? Ela escorregou. Ah, ela escorregou. Ai, velho. Tem que tomar muito cuidado com isso, bicho. Por que você não faz o seguinte? Por que você não bota aqueles apoios pra segurar no banho que ela não escorrega mais? Cara, você... Tá, tem que bater aquelas cadeirinhas que você pode comprar. Não, cara, mas se ela tá velha, você tem que parar pra... Bicho, eu sei que é difícil pra você entender que ela tá idosa, cara. A sua mãe... Tá bom. Tem que falar depois? Beijo. A gente se fala mais tarde. Hoje eu quero falar de guia. E não guia espiritual. Guia de fio de conta. Uma guia representa o padrão vibracional e a força vibracional da entidade ou do orixá ao qual ela está associada. Então se a gente for chegar no básico, é o mesmo. Uma guia é um colar. Só que ela é um colar cruzado. É um colar benzido. Ou seja, a guia vai estar imantada. Ela vai estar imbuída da energia que a entidade ou o orixá que a guia representa tem. Você não vai comprar uma guia numa bijuteria, por exemplo. Você não vai chegar num bar um dia e vai ter um cara vendendo assim... Todo filho de umbanda é também filho de Oxalá. Ah, mas quer dizer então que Oxalá é meu pai de cabeça? Não, não foi isso que eu disse. Eu quis dizer que Oxalá é a cabeça maior da Umbanda. Então, quando você entra num terreiro, provavelmente a sua primeira guia vai ser uma guia de Oxalá. E às vezes só ela. Por quê? Porque você entra num terreiro, quando você ingressa num terreiro, você está com uma frequência vibracional frequentemente diferente da do terreiro. Então, até você se adaptar, até você entender quem são as entidades-chefe, quem são os orixás regentes do pai de santo, da mãe de santo, até você entender como é que funciona a frequência vibracional e entrar em sintonia com a sua demora um tempo. E aí, depois que isso vai acontecendo, aí você vai acalmando, aí sua frequência vai afinando, você começa a entrar em contato com as suas entidades. Aí elas podem ser, pode ser que elas peçam, ah, eu preciso de uma guia tal, ah, eu preciso de uma guia isso, eu preciso de uma guia aquilo, ah, eu preciso disso, e aí sim você começa a trabalhar. Aí depois de um tempo vai ter um amassi, ou dependendo da casa vai ter um jogo de buso, aí você vai saber quem é seu pai somando de cabeça. Aí você vai começar a fazer um trabalho de guia do seu pai, da sua mãe. Aí sim você começa a colocar guia no seu pescoço. Você não vai chegar no primeiro dia com 80 tipos de guia, porque se você for um médium de cabeça aberta, se você não tiver controle da sua mediunidade, se você não tiver controle da energia que entra, você vai passar mal com o tanto de energia que você está puxando para você. É importante a gente lembrar que guia não é sinônimo de capacidade mediúnica e que guia não é troféu. Então se você chega no terreiro com um guia que vai do seu queixo até seu umbigo, você está curvo, você tem 77 quilos de guia, tem cadeado, tem pata de leão, tem flor, tem... Isso não quer dizer que você é um médium melhor que ninguém, não. Inclusive, brother, isso é muito sério, por quê? Porque se você chega no terreiro com uma cacetada de guia, e guia de orixá, e guia de entidade, de entidade que não é sua, de orixá que não é o seu, aí você parece aquelas mulheres que tem aqueles negócios no pescoço, que você vai com a sua cabeça vindo até aqui assim, sua cabeça começa no subsolo e acaba no quarto andar de tanta guia que você tem, as pessoas vão olhar e vão falar assim, ih cara, esse cara sabe das coisas, esse cara manja dos paranauê, esse cara tem a malemolência, e aí vai chegar o quê? Vai começar a vir muita demanda para você, muita demanda. E se você não souber o que você está fazendo, se você achar que guia é, ah, eu vou botar as guias porque eu sou cabuloso, você vai se dar mal, brother. Guias precisam ser limpas, com frequência. Ah, vai botar ela na máquina. Não, não é para botar ela na máquina. Ah, mas minha guia é de Oxalá, vou botar Vênish. Não vai botar Vênish na sua guia de Oxalá, brother. Você tem que limpar ela energeticamente. Como que você vai fazer isso? Bom, minha primeira sugestão é falando com uma entidade. Primeira coisa, porque dependendo da guia, dependendo do padrão vibracional dela, principalmente se ela for guia de Orixá, ela vai ter uma limpeza diferenciada. Vai ter umas que você vai limpar na cachoeira, vai ter guia que você vai limpar com água e sal, vai ter guia que você vai limpar na luz da lua, vai ter guia, entendeu? Tem várias maneiras de se energizar uma guia. Tem gente que fala que guia é escudo. Eu digo mais do que isso, uma guia é um para-raio. Uma guia, ela atrai as energias negativas que vêm para você. Por isso que guia estoura. E guia foi feita para estourar. Guia não foi feita para ser bonita. Guia não foi feita para ser adorno. Ela foi feita para puxar energia, energia de ver até o momento que tem tanta energia que ela estoura. Aí o que você faz? Você lava, você limpa, você refaz, você bota ela no pescoço de novo. Tem guia que é de proteção. E tem guia que é de trabalho mediúnico. Isso aqui é uma guia de proteção. Sexy, né? Isso aqui é uma guia de proteção. Isso é uma guia de proteção. Eu não vou entrar num terreiro, se eu for incorporar uma entidade, com essa guia. Não vou. Do mesmo jeito que eu não vou pegar a guia da minha entidade, do meu orixá, do que quer que seja, e vou botar no pescoço para ir, por exemplo, para um show. Pô, vou para um show, a galera vai fumar maconha, vai ter cerveja, eu quero me proteger, vou botar minha guia de trabalho. Não. Por quê? Porque a sua guia de trabalho não é tua. Quem usa aquilo é a entidade. Então você não pode sair por aí usando a guia da entidade para a sua proteção, a não ser que a entidade mande. E você tem a guia de aço que você pode usar para os dois casos, tanto para a proteção, quanto para o trabalho mediúnico. Como assim? Quer dizer que você pode usar uma guia de aço embaixo da sua roupa branca, caso o terreiro permita. Tem terreiro que não deixa você usar nenhuma guia embaixo da sua roupa branca. O aço é um excelente condutor energético. E a guia de aço serve para duas coisas. A primeira delas, para catalisar a energia boa e repelir a energia ruim. E segunda, para prender nos cabelos do peito do médium. Porque aquilo ali é the old wall. Eu não sei qual é o lance das guias de aço comigo. Guia de aço não gosta de mim. Eu ponho guia de aço no pescoço, dá três dias, ela estoura. Só para deixar claro, quando eu digo que a guia estoura, ela não é um filme do Transformers não, viu doido? Não vai sair fogo, explosão, e gente porque... Ah meu Deus, a guia dele estourou. Cuidado! Não. Ela rompe, ela quebra, conta para todo lado, aí tem que ficar todo mundo na corrente catando as bolinhas das pessoas, enfim. Mas seja a guia de conta ou de aço, ela tem que ser imantada, senão ela é só um colar. E tem um terceiro tipo, que é para os cegos, que é o cão guia de aço. Veja bem, guia não é solucionador de problema. Você põe sua guia de proteção, mas você só faz besteira? O que você está querendo? Você está querendo que ela solucione seus problemas? Porque não adianta nada você colocar a sua guia, aí coloca minha guia. Ah, eu vou, eu fico bêbado, aí eu arranjo briga na rua, aí eu chamo aquela mulher ali de gostosa, aí eu faço umas coisas, com quatro pessoas diferentes ao mesmo tempo ali, e aquela coisa, e eu atraio umas energias negativas. Vocês já entenderam o que são as coisas, eu não vou falar, porque eu sei que tem criança que assiste, mas você faz aí com cinco pessoas diferentes, e aí aquela coisa e tal. E você quer que a sua guia simplesmente resolva a sua vida. Não vai, cara. Você colocar uma guia exige que você tenha um padrão moral para que essa guia possa, para que as entidades e orixás que essa guia representam possam se manter com você. Porque não adianta nada você colocar a guia e desejar que, cara, que essa entidade esteja com você, que esse orixás esteja com você, mas nas suas atitudes fica repelindo a entidade e o guia. Você fala assim, não, não, não. Amar ao próximo é o cacete. Não, ser paciente é o cacete. Não, tratar os outros direito é o cacete. Não adianta, nem nada. Uma coisa que é importante dizer é que guia não é a dor. Eu já falei que guia não é a dor, mas eu vou repetir. Uma guia não é para você exibir para o mundo. A guia não é, tipo assim, olha meu colar novo, comprei na AliExpress, olha só. Não, não é isso. Então, tipo assim, você vai para um lugar que você sabe que a energia vai estar carregada, um velório, um lugar mais, uma reunião de trabalho, que você sabe que o clima vai pesar, etc. Você põe sua guia, não é para você pegar a tua guia e estar botado lá de fora, etc. Para todo mundo ver, que é para ainda mais criar mais raiva, mais ódio, mas, ai, macumbeiro, você não precisa mostrar para o mundo que você é um bandista, você não precisa mostrar para o mundo a sua guia. É até bom, às vezes, que você não mostre as suas guias, porque evita que as pessoas fiquem olhando e falam assim, ai, é macumbeiro, por isso que conseguiu a promoção, e, ó, é macumbeiro, por isso que tem uma mulher bonita dessa, e, ó, é macumbeiro, é, por isso que, sei lá o 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 que. Fala, galera, esse foi o vídeo de segunda-feira, espero que vocês tenham gostado, valeu, fiquem sempre por aí, curte, comente, compartilha, valeu, obrigado a Deus, fiquem bem, um abraço, oxalá, aquele abraço, azaravá, ogunhê, meu pai. E aí